Marx é, no século XIX, fora das fileiras do movimento revolucionário, muito pouco conhecido. Ao contrário de uma certa mitologia marxista, Marx é muito pouco conhecido. Do ponto de vista de influência sobre o movimento operário, influência real, as ideias de Marx só começam a incidir no período da Segunda Internacional. Vocês se lembram que Marx, juntamente com Engels e outros protagonistas do movimento operário, criam, em 1864, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Esse é seu nome oficial, a AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, que vai ser dissolvida pelo próprio Marx na década de 70, logo depois da derrota da comuna parisiense. Em 1889, na comemoração do primeiro centenário da Revolução Francesa, dirigentes socialistas e operários criam a Internacional Socialista. Esse é seu nome oficial, Internacional Socialista, que existe até hoje, não é? De uma maneira, imaginem que fazem parte da Internacional Socialista, hoje, Felipe Gonçalves, Mário Soares, Leonel Brizola, o PT, todo mundo está hoje na Internacional Socialista. Mas a Internacional Socialista, criada em 89, vai ser conhecida, posteriormente, como Segunda Internacional. Ela viverá uma crise grave a partir de 1914, e em 1919, em Moscou, os bolcheviques criam a Internacional Comunista, que vai ser conhecida como Terceira Internacional, da qual, num processo de fratura, na polêmica entre Stalin e Trotsky, dessa polêmica vai surgir, criada por Trotsky em 1938, já no exílio, a Quarta Internacional, que continua a existir, tem existência, meus amigos trotskistas, que aliás são muitos, que, me desculpem, mas ela tem uma existência residual, embora tenha um forte impacto intelectual. Pensem que figuras como Mandel, maior economista marxista da segunda metade do século XX, sempre teve ligado à Quarta Internacional. Um brasileiro muito conhecido, que vive na França, que é Michel Lévy, também tem ligações com a Quarta Internacional. As ideias de Marx começam a chegar no movimento operário pela mediação da Segunda Internacional. É a Segunda Internacional que leva Marx, de fato, para o conhecimento das massas operadas. Para vocês terem uma ideia do isolamento de Marx, antes da Segunda Internacional, basta relatar o seguinte fato. Marx morre em Londres, em 1883. Os jornais ingleses só noticiam a morte de Marx, três dias depois, e da seguinte maneira. Chega um telegrama de Paris, dizendo o seguinte. Nesta capital, ou seja, Paris, repercutiu muito a morte, há dias atrás, do pensador e revolucionário alemão, Karl Marx, residente em Londres. Dá para ter uma ideia do isolamento de Marx? Mesmo no século XX, até a Segunda Guerra Mundial, a tradição de Marx não entrava nas universidades. O pensamento marxista não se constituiu academicamente. Quando é que Marx começa a ser tratado como um grande pensador? É no âmbito da Segunda Internacional. E a partir da criação da Segunda Internacional, que a figura, o vulto e a influência de Marx, se agrandam. A Segunda Internacional é de 89. Aqui, ó. Por volta de 1881, começa a circular a palavra marxismo. Já lhes relatei aqui que o surgimento da palavra e o que ela significava irritaram profundamente a Marx. Tudo indica que o criador dessa palavra, não há estudos etimológicos rigorosos, mas tudo indica que tenha sido Kautsky, que, como vocês sabem, foi um dos grandes dirigentes da Segunda Internacional. O fato é que o pensamento da Segunda Internacional, que não era um pensamento único, havia divergências no interior da Segunda Internacional, mas havia um núcleo temático, havia um núcleo de ideias dominante na Segunda Internacional. Esse núcleo de ideias concebia esta coisa aqui como uma concepção de mundo. Aquilo que os alemães chamam de Fältin Schaumb. Marx teria criado uma concepção de mundo. E uma concepção de mundo constituída de uma ideologia, um conjunto de valores, um verdadeiro etos que caracterizaria o universo cultural proletário e socialista. Por isso, ontem, eu perdi um bocado de tempo para chamar a atenção que o conceito de ideologia, lá na obra de 45, 46, é um conceito crítico negativo. Isso aqui é outra acepção da palavra ideologia. Marx e Engels teriam criado uma concepção de mundo constituída, um, por uma ideologia, uma visão de mundo através de valores determinados. A ideologia socialista, a ideologia comunista ou a ideologia proletária. Conjunto de valores, de fins, de objetivos, que demandaria uma prática política para a sua realização. Essa prática política estaria vinculada a quê? A uma determinada ideia de revolução, a uma determinada ideia do poder político no processo pós-revolucionário. mas, sobretudo, essa concepção de mundo estaria assentada para a sua realização. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 É que a construção dessa teoria social, que eu insisto, na minha modesta ótica, só vale para compreender o mundo do capital. A construção dessa teoria supõe um conjunto de conhecimentos que não pode, se quiser dar sustentação sólida a essa teoria, que não pode fazer referência apenas ao mundo do capital. Por exemplo, quando Marx situa o trabalho como suporte do processo de constituição e desenvolvimento da socialidade, do ser social, ele está se ancorando, se apoiando numa formulação que não é válida só para o mundo do capital. E há sim outras que estão contidas lá no debate, lá dos manuscritos 44. Estas assertivas, estas afirmações, estas determinações, elas não estão restritas ao mundo do capital. Se você quiser, eu não diria que elas tenham universalidade maior, mas elas são, elas percorrem, elas são transhistóricas. Vocês notem, não são nem supra, nem há históricas. Estão encharcadas de história, mas elas são determinações que acompanham e se desenvolvem nas diferentes épocas históricas. Neste sentido, é evidente que há determinações descobertas por Marx que transcendem largamente o marco do mundo do capital. Sem elas, teria sido impossível elaborar o conhecimento do mundo do capital. E seguramente, não sei se é possível falar isso, mas ainda me atrevo. Seguramente, elas se manterão como determinações, se forem verdadeiras, como determinações da socialidade para muito além do mundo do capital. Vou dar um exemplo, a noção do homem como ser objetivo. Isso não diz respeito ao mundo do capital, isso diz respeito à estrutura antropológica humana. Em qualquer sociedade, qualquer que seja ela, haverá o trabalho. Qualquer sociedade, note, essa determinação é uma determinação, eu diria, transhistórica. Ela percorre a história, porque ela é fundamento da história. Nela senta a própria possibilidade da história se constituir, se desenvolver, se realizar. Então, eu diria que nós devemos distinguir esses dois níveis. É uma forma de, primeiro, encontrar um caminho alternativo para essa visão aqui, que me parece insustentável. Embora seja, até hoje, a visão dominante. Só para vocês terem uma ideia, a gente já falou aqui várias vezes de Lucate, não é? Numa das suas obras mais importantes, que é a Estética, no prefácio que ele faz em 62 ou 63, Lucate continua trabalhando com essa noção aqui, de materialismo dialéfico e de materialismo histórico. Está lá. Não estamos falando de um pé rapado, estamos falando de Lucate. Esse caminho aqui, me parece atender a compreensão dos limites da teoria social marxiana. Os limites dessa teoria são do mundo capital, os seus fundamentos não. Os seis primeiros anos de Marx na Inglaterra, são anos de estudo intensivo. São anos em que Marx está pesquisando, está se informando, está revisando suas ideias. Até que... No ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1856, ele, que está acompanhando a conjuntura mundial, está com o olho posto lá na Índia, o que está acontecendo com a colonização britânica na Índia? Está acompanhando os conflitos na Espanha? Está de olho na América Latina? Ontem, a propósito de uma questão que foi a sua, dizíamos como é que Marx estava informado. E, ao mesmo tempo, como é que, às vezes, ele também estava mal informado. Aqui, ó, em 56, observando o ciclo, o ciclo periódico capitalista, Marx observa que é iminente uma crise econômica de proporções continentais. E observa mais, que esta crise abre as possibilidades para a retomada do protagonismo revolucionário. É retomada mesmo. A derrota de 48 estava fresquinha. Ele se dispõe, então, aqui, ó, em 56, antecipando a crise que viria e que acabou por vir, ele se dispõe a buscar uma sistematização dos seus estudos. Escreve ele a Engels, a crise se avizinha, teremos uma ofensiva, um novo afluxo do movimento operário, e é necessário socializar os conhecimentos que nós temos sobre o modo de produção capitalista. Como é que funciona essa sociedade? Olha lá o fundamento do manifesto. Não basta um programa revolucionário. É preciso fundamentá-lo teoricamente. Diz Marx, agora, mais do que nunca, eu preciso de publicar o meu livro. Que meu livro é esse? Desde 47, desde a publicação da Miséria da Filosofia, Marx está anunciando aos seus amigos e a alguns editores, que ele está quase acabando de produzir uma crítica da economia política. Desde 47, ele vem anunciando isso, hein? Está lá no meio da revolução, ele diz, estou escrevendo a crítica da economia política. Em 1851, ele firma um contrato com o editor, e diz que dentro de meses, entregará o manuscrito. Esse manuscrito vai demorar 20 anos para sair, hein? 20. Aqui, ó, esse tempo todo, ele está dizendo, estou trabalhando na minha crítica da economia política. E estava. Atenção, estava. Só que o parto não foi, a gestação não foi de nove meses, foi de 20 anos. Em 56, ele diz, agora eu vou escrever o meu livro. E agora ele se põe a escrever. De meados de 1857, a finais de 1858, durante três semestres, Marx trabalha febril e intensivamente. Esse é um momento de pico, é um momento álgido, é um momento de clímax da sua produtividade intelectual. O resultado desse trabalho intensivo é um enorme manuscrito. já contei a história dele aqui, lá no princípio. É um enorme manuscrito. Foi publicado pela primeira vez, entre 1939 e 1941, numa edição precária, por razões filológicas, e, de fato, só foi publicado numa edição confiável, em 1954. Esse manuscrito não tinha título. Os editores colocaram o seguinte título. Elementos fundamentais para a crítica da economia política. Rascunho. Porque é rascunho mesmo. Marx deixou esboçado um grande manuscrito, que ele não preparou para a publicação, portanto, ficou conhecido como rascunho. Repito o título. Elementos fundamentais para a crítica da economia política. Rascunho. 1857, 1858. Por que tem esse título tão grande dado pelos editores? Porque outros rascunhos foram produzidos. Lembram-se. 61, 63, 63, 65. Em alemão, esse enorme título tem como primeira palavra Grundris. que é a forma como esse texto é conhecido e apresentado nas bibliografias. Os famosos Grundris. Esse material marca, e esse é o ponto que tem que ficar fixado aqui hoje, nesse segundo tempo do nosso trabalho, marca um momento fundamental na reflexão marxiana. notem que, em termos de livro, Marx ficou silêncio por 12 anos. O último livro foi a miséria da filosofia. Ele publicou muita coisa, publicou intensivamente, mas livro é só o que vai sair aqui em 1859, com o título de para a crítica da economia política. Para a crítica da economia política. mesmo livro. É um livro editado e publicado em 1859. Mas o Marx avisa, isso que eu estou dando à luz, isso que eu estou publicando, estou trazendo ao público, ainda não é a minha crítica da economia política. Daí o título para a crítica da economia política. É apenas uma resenha, um resumo dos resultados a que tenho chegado até agora. Aguarde o leitor para breve a publicação da minha crítica da economia política. Este texto aqui contém algumas, algumas das conclusões a que Marx chegara nos manuscritos de 57 e 58. Mas atenção, esse texto é um pequeno livro, muito pequeno, que apenas esboça alguns desenvolvimentos desse material aqui. O que que está nesse material? Vocês se lembram de 1843, manuscrito de Kreuzner? Espero que lembram, foi só terça-feira, a memória de você não pode ser tão ruim assim. Marx está dando um balanço no que fez e no que tem que fazer na vida, terminou lá sua graduação em filosofia, foi ter experiência jornalística, quebrou a cara, está indo para a França, está interessado em política, eu quero entender o Estado que está aí. Vai lá no Hegel que diz, olha, o Estado é o princípio de fundamentação racional da sociedade civil. Marx, influenciado lá pelo nosso amigo Feuerbach, diz nada disso, diz aquela mesma inversão que o Hegel fez lá atrás, essa inversão está aqui, para entender o Estado eu tenho que compreender a sociedade civil. Ponto. Não sabe avançar além disso. Vai para Paris, encontra-se com três figuras, o movimento operário socialista, Engels, a economia política, saca que é por aí, diz, olha, eu tenho que compreender a sociedade civil e vou compreendê-la através da crítica da economia política. E começo a estudar a economia política. Lá em 43, 44. Tem toda a experiência intelectual e política que eu tentei recapturar de maneira muito esquemática aqui nessas nossas conversas. Aqui, olha, eu tenho a conclusão desses 15 anos de pesquisa. Nesses manuscritos, o que Marx faz é a síntese crítica de todo o seu percurso. De todo o seu percurso. E com um diálogo intensivo com os clássicos da economia política. Esse enorme manuscrito, enorme manuscrito, em termos de páginas impressas, cerca de 1.300 páginas impressas, 1.400. Esse enorme manuscrito é a síntese de toda a sua investigação. Neste sentido, atenção, esses manuscritos são um ponto de chegada. São um ponto de chegada. É aqui, ó, a que Marx se alça como resultado da sua intervenção política, da sua prática revolucionária e da sua investigação teórica. Aqui está a síntese do seu trabalho. notem vocês que o nosso amigo Marx está com 40 anos de idade. Não é? Nasceu em 1818. Do ponto de vista biográfico, isso aí assinala a maturidade intelectual de Marx. Os dez anos seguintes vão configurar o apogeu da sua elaboração intelectual. Os anos que vão de 57 a 67 são os anos mais criativos, mais geniais de Marx. Esse período aí, entre 57 e 1867, vocês já sabem que o 1867, enfim, ele cumpre a sua promessa, ele publica a sua crítica de economia política, não é? É o Capital 1, mas notem que ele também cumpriu só parcialmente a promessa, só saiu o Capital 1. Esses dez anos são o arco onde, o arco temporal onde Marx realiza as suas mais geniais descobertas. Sob esse aspecto, notem, esses manuscritos são o ponto de chegada de Marx. Aqui, depois de quase 15 anos de pesquisa, o cara diz, eu sei isso. Mas atenção, isso é um ponto de partida. É a partir daqui que Marx vai reencetar a sua análise do desenvolvimento capitalista. Aqui, além da síntese crítica, está o programa que vai dar no Capital. Aqui, está o programa que vai dar na pesquisa do Capital. Dá para perceber a longa elaboração teórico-metodológica de Marx? É só aqui, ó, como resultado da continuidade da sua pesquisa, mas também de abandonos, de mudanças, de rotas diferenciadas. É só aqui que ele estará em condições de enfrentar aquela esfinge que ele já vinha enfrentando desde 43, 44. Eu brincava aqui com vocês. Marx não ficou um mês, dez anos, dentro do Museu Britânico, se indagando, como é que eu vou estudar o Capitalismo? Não. Ele estudou durante quase 15 anos, acumulou, errou, retificou, revisou, refundiu, corrigiu, e agora ele diz, vou escrever a minha crítica da economia política. E ele recomeça o seu exame. Agora dá para ele apresentar categorias, não dá? Como é que funciona o nosso doutorado? O nosso não, doutorado de todo mundo. Você apresenta o projetinho, título, justificativa, problematização e aí procedimentos metodológicos. Quais categorias você vai utilizar? Ora, se eu tivesse categoria, eu já conhecia o objeto. A não ser que eu vou aplicar categorias, não é? Eu tenho um monte de categorias ali no armário, olho o objeto, vou lá e tiro, meto a etiqueta. Eu chamaria a atenção porque deste texto eu selecionei uma parte que é exatamente a introdução para que vocês lessem. Se vocês observarem essa introdução, está ali um projeto de pesquisa. O sujeito se sentou a partir da decisão de 56 e escreveu aquela introdução. Você lembra como é que começa a introdução? Já deviam ter lido, hein? O ponto de partida é naturalmente a produção material. O objeto é a produção material. lembra-se disso? Lá adiante ele vai falar as categorias, a categoria trabalho. É claro que ele pode falar sobre isso. Porque ele não está pegando a categoria e está aplicando. É resultado disso aqui, ó. 43, 44, 1857, 58. É aqui em 1857, 58 que Marx está prontinho para escrever. Prontinho, uma ova, né? Escrever esse conjunto de manuscritos, mais os de 61, 63, os de 63, 65, e aí começou a preparar o primeiro tom do capital, que sai em 67. A vida inteira, é isso mesmo. Alguém falou aí. Marx não foi o trabalhador intelectual que nós somos, não diria nós, mas a maioria dos professores da universidade. Você produz um projeto a cada dois anos, não é? Muda de objeto com a facilidade, depende daquilo que estão financiando, não é isso? você produz 700 relatórios ao longo da vida acadêmica e leva-os todos para a sua tumba, ou seja, para o vale comum do nada. Este problema não existe, por exemplo, na ciclópica e monumental construção Habermasiana da teoria da ação comunicativa. para Habermas, o problema da verdade é um problema de consensos intersubjetivos. Marx, como pensador antológico, considera que o problema da teoria é o problema da sua verdade prático-social, que independe de consensos quaisquer. qual é essa instância? Qual é o critério de verdade de uma teoria? Como pensador ontológico e materialista, para Marx esse critério de verdade é a prática socio-histórica. Pelo amor de Deus, não é a prática não, hein? É a prática socio-histórica. Vamos lá ver se a gente se entende. elemento constitutivo da teoria marxiana da ordem burguesa é que a dinâmica capitalista implica necessariamente a concentração dos capitais. Como é que eu vou saber se essa afirmação teórica é verdadeira ou não? Eu não posso tratar dela num plano lógico. eu tenho que tratá-la num plano rigorosamente histórico. Como é que eu posso verificar a veracidade ou não dessa afirmação teórica? Eu tenho que trabalhar com os dados que a imperia me oferece. Eu tenho que trabalhar com a movimentação contemporânea do capital. eu tenho indicadores minimamente confiáveis acerca de um processo de concentração ou de desconcentração de capital. É isso que vai me decidir da verdade teórica contida ou não nessas afirmações. Voltemos lá por favor ao texto de 1852. Voltemos ao 18 Brumário. a inferência teórica de Marx revela-se verdadeira pelo curso real dos acontecimentos. É lá em 1870 que vai ficar patenteada a veracidade da análise histórica de Marx, da análise teórica de Marx. Neste sentido, toda elaboração teórica na ótica marxiana tem que estar confrontada com processos históricos sociais determinados, localizados. E como dizia Lucate, em face da realidade não se pode afirmar pior para os fatos. Não se pode cancelar a realidade. Isso significa e é preciso dizê-lo também com todas as letras que um princípio teórico fundamental é o princípio do revisionismo. Uma concepção teórica que não esteja aberta a revisões, a sua auto-revisão, isso não é teoria, isso é doutrina, quase sempre de natureza teológica. não tenhamos diante de marx uma posição talmúdica, fundamentalista. E sabe quem o diz? São os próprios Marx e Engels. a primeira edição do manifesto do Partido Comunista que sai em fevereiro de 48 não tinha sequer o nome dos autores. Nós já tematizamos isso aqui, era um documento político. Só a partir de 1850 é que comparecem o nome dos autores. Pois bem, em 1872, preste atenção nisso, por favor, que eu acho que isso é importantíssimo para a gente poder pensar conjunto da obra de Marx. Em 1872, ou seja, 25 anos depois da redação do manifesto, quase 25 anos depois, ocorrido um quarto de século, sai uma quinta edição do manifesto, tomando-se por base nas edições alemãs. Vocês sabem que o manifesto sai numa edição em idioma alemão, embora impresso lá em Londres. Preparando um prefácio para esta quinta edição do manifesto, Marx e Engels, em 1872, escrevem o seguinte, estamos dando ao público, pela quinta vez ao público alemão, o documento que redigimos em finais de 1847, princípios de 1848. Estamos apresentando tal como ele foi escrito. não fizemos nenhuma modificação substantiva nesse texto. Por quê? Porque consideramos que as suas teses fundamentais continuam válidas. Entretanto, e esse é o ponto importante, se tivéssemos que desenvolver algumas considerações novas, teríamos que refazer grande parte desse documento. Porque as mudanças ocorrentes neste quarto de século, nós estamos falando de 25 anos, um quarto de século, as mudanças ocorrentes nesse quarto de século foram extremamente importantes para mudar o nosso objeto de intervenção. tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Todo conhecimento Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E só é possível Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto